O orçamento participativo deste ano contou com 65 projetos concorrentes nas mais diversas áreas. A consulta popular aconteceu de 15 de maio a 16 de julho pelo site santos.sp.gov.br barra orçamento participativo. Ao todo, foram registrados 14.713 votos. Vamos aos vencedores. Em primeiro lugar, 38º Jogos Abertos da Juventude 2022, com 1.563 votos. Resgate da participação de Santos na competição para intercâmbio esportivo, difusão de modalidades e projeção dos jovens valores no panorama nacional. Em segundo lugar, Sala Musculação Rebouças, 1.142 votos. Renovação dos equipamentos de musculação do Centro Esportivo Rebouças na Ponta da Praia, incentivando a adesão do público à atividade física. Terceiro lugar ficou com o projeto Janelas para a Vida, 921 votos. Colocação de novas janelas na Escola Barão do Rio Branco, no Campo Grande, para a melhoria da climatização e aquisição de projetores, notebooks e impressoras. Em quarto lugar, o Espaço Arte e Criatividade BNH, 918 votos. A construção de teatro na Escola dos Andradas II, na Aparecida, para proporcionar o encontro de crianças, adolescentes e comunidade com a arte. Em quinto lugar, a revitalização do Estúdio de Gravação Sonora Digital do MIS, 826 votos. Reforma e compra de novos equipamentos para o Estúdio de Gravação Sonora Digital do Museu da Imagem e do Som de Santos. Em sexto lugar, o projeto de 100 anos da Semana de Arte Moderna, 824 votos. Celebração na região central, entre abril e junho de 2022, com shows musicais, cinema, espetáculos, entre outras atividades culturais e de economia criativa. Em sétimo lugar, Ouvidoria Rosa, com 762 votos. Ampliação do projeto para 32 policlínicas, com a disponibilização de tablet e notebook aos voluntários que auxiliam as chefias das unidades e acolhem os pacientes. Em oitavo lugar, Nossa Quadra, Nossa Praça, Nosso Lugar na Natureza, 683 votos. Revitalização da quadra da Escola Leonor Mendes de Barros, no Gonzaga, para ampliar atividades nas áreas externas das salas. Em nono lugar, Pisando com Segurança, estimulando a criatividade, 668 votos. Projeto visa transformar o terraço da Escola Rubens Lara, no Morro Nova Sintra, em um espaço lúdico, parcialmente coberto para atividades. Décimo lugar, Esporte Todo Dia, 654 votos. Cobertura da quadra da Escola Emília Maria Reis, na Vila Belmiro, para beneficiar alunos da unidade e do projeto Arte no DIC, atendidos no contraturno. Os dez projetos mais votados terão recursos para execução em 2022. Ao todo, são mais de R$ 2,6 milhões em investimentos.